Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora Está aberta a nossa gira com ancestrais, Orixás Está aberta a nossa gira com ancestrais, Orixás Lorde Maior Ednilson Lourenço de Moraes Vamos explicar? Vamos explicar, está aberta a nossa gira com ancestrais, Orixás E também com o pai, Orixás Xangô Dentro da justiça e da ética astral Vamos explicar o que é a literatura divina diante de Exus Mirins Porque essa terra entende tudo errado, ela não estuda E as pessoas entendem de forma errada E isso é um perigo Qual a função de Exus Mirim dentro da literatura divina ancestrais, Orixás Com o pai, Orixás Xangô A função de Exus Mirim a gente vai resumir de uma maneira bem simples e didática A função de Exus Mirim simplesmente é apertar o botão do foda-se e vai se foder, não tem escapatória Mas, porém, respeitando os limites Os limites quais? De Deus De Deus que é justo e que Deus é fiel Exu Mirim não trabalha de forma errada Ele respeita toda a direita astral Aliás, afinal de contas, isso eu já expliquei Tem muitos lugares aí que trabalham de forma errada e ensinam de forma errada Porque coloca Exu no lugar de Deus, isso é magia negra Porque quem manda é Deus Só Deus é grande, forte e poderoso Exu Mirim não é Deus E quando você aceita isso Você está sendo estúpido, retardado, idiota e analfabeto Simplesmente isso Ah, e por que que amarrações e essas coisas dão certo? Elas dão certo porque a pessoa está limitada Ela está fraca Ela está analfabeta Ela está frágil E aí então dá certo Para que ambos os lados aprendam Agora se você estiver na luz de Deus Bruxaria não pega Esses negócios de ebó que falam que vão fazer Não pega Porque você está dentro do merecimento divino E Deus é Deus Não se confunda Deus é Deus Só Deus é grande, forte e poderoso E o resto é apenas instrumento do poder Ou funcionário de Deus E mais nada Só assim é Lorde maior Ednilson Lourenço de Moraes Eu fecho a nossa gira com Deus e Nossa Senhora Está fechada a nossa gira com ancestrais orixás Pai orixá Xangô também Lorde maior Ednilson Lourenço de Moraes Ensinando o amor que é Na luz do grande de Deus Nosso Senhor Um grande abraço